Versão Brasileira, NGDX, São Paulo E aí, Joe, não pode carregar mais rápido? Quer que eu carregue mais rápido? Por que não venha aqui ficar um pouco no meu lugar? Você se esqueceu que eu fiquei aí a manhã inteira? Agora é a sua vez de carregar um pouco. Não esqueci. Eu estou reclamando. Olha só. Já viu dois caras trabalharem tanto e fazerem só isso? Tenho que admitir que estou um pouco devagar. Eles estão fraquinhos. Principalmente aquele ali em cima. É. Mas o que está fazendo? Eu só vou dar uma mãozinha. Mas temos aquele baile em Virginia City e não temos muito tempo. Só vai levar uns minutos. Bem, já que você acha tão bom, Dave. Fique à vontade. Essa não é a camisa que mandou fazer em St. Louis? É. Está bem arejada agora. Vou ter que ir por outra. Vamos lá. É melhor terminarmos de carregar antes de irmos ao baile. Pode acontecer com qualquer camisa. E aí, Walker. Fique aí onde está, Walker. Baixe a arma. Não sei quem você é, mas irá para casa morto. Sou um delegado federal e esse é meu prisioneiro. O que ele fez? Acho que pegou o homem errado, senhor. Ei, pare aí. Mato o primeiro homem que tentar interferir. Justiça no deserto. Davi não teve chance, pai. Foi derrubado sem saber o porquê. Gostaria de ver suas credenciais, delegado. Não é essa estrela ou espingada que o deixarão sair vivo. Suas credenciais. Delegado dos Estados Unidos, Emmett Dowd. Oficial de Los Angeles e do território sudeste. Era necessário tentar matá-lo, delegado? Ele é um condenado à forca. E não me daria chance. Davi é que não teve chance, delegado. Delegado, David Walker tem trabalhado para mim quase um ano. Em todo esse tempo, nunca vi ele cometer um ato de violência qualquer. Se tem alguma queixa, encaminhe aos meus superiores. Fique certo de que farei isso. Diga aos seus filhos para se afastarem. Levarei meu prisioneiro à Virginia City. Sob qual acusação? Assassinato. Vamos. Precisa ser tão estúpido? Sr. Cartwright, trate o meu prisioneiro do meu jeito. Olha aqui, ele não é bicho. Tenha um pouco de cuidado. Sr. Cartwright, é delito federal punível com multa ou prisão interferir no trabalho de um delegado federal quando estiver cumprindo o seu dever. Portanto, afaste-se. Não é melhor se arrumarem para o baile? Depois do que aconteceu, eu não quero mais ir ao baile. Eu também não. Pai, acredita no que aquele sujeito disse do Dave ser um assassino? Ninguém pode dizer se é inocente ou culpado até que seja provado. Se é que vai ser julgado. Para o Dowdy, ele já está condenado. É. Não tem nada para impedi-lo, pai? Ross, O delegado federal já está levando o Dave de volta para Los Angeles para ser indiciado. Talvez alguns amigos do Dave possam impedir isso. Joe, mesmo sabendo que o Dowdy é apenas um homem, ele é um agente da lei. Será um jeito de ajudá-lo. Estamos ouvindo. É o seguinte, podemos ir até a cidade amanhã de manhã, falar com o Dowdy. A diligência sai ao meio-dia. E como podemos ajudá-lo? Eu não sei. Eu tenho um amigo advogado em Los Angeles, posso mandar uma mensagem para ele. É, queria comprar uma camisa para o velho Dave, para repor a que ele rasgou quando nos ajudava. É mesmo uma boa ideia, Ross. Bem, nós três iremos amanhã. Três, quem? Ross, Adam e eu. E quanto a mim? Acho que é melhor ficar, Joe. Precisa terminar de carregar o feno. Ele vai ficar ocupado até a primavera. Telégrafo. O país está crescendo, pai. Lembra? Não enviávamos mil dólares assim daqui até Los Angeles. Bom, pelo menos dê ao Dave algo que ele pode precisar. Pai, eu estou me segurando para não matar aquele cara. O que foi? Eu fui falar com o xerife sobre o Dave e precisa ver o que o delegado fez. O xerife não tentou impedi-lo? Não, ele está em Pyramid Lake. Não tem ninguém lá, só tem os ajudantes, os ajudantes que o Dowdy afastou. Vamos lá e veremos o que podemos fazer. Dave. Mostre-me o seu rosto. Dan, o que aconteceu? Dowdy. Trouxe o rapaz essa noite e exigiu uma cela. Não podia negar colaboração a um federal, Ben. Ele fez isso com o Dave? Eu não vi o que aconteceu. Certamente foi no turno da noite. Dowdy voltou para a troca dos vigias. Eu mato ele. Isso não nos ajudaria, Ross. Dave. Você provocou ele. E acha que precisa, Sr. Cartwright. E por quê? Se não ofereceu resistência, por que é que ele fez isso? Esse é o tipo dele, Sr. Cartwright. É. Eu acho que sim. Dave. O pai enviou mil dólares para um advogado em Los Angeles. Para você ter um julgamento justo. Adam. Acha que Dowdy vai me deixar chegar em Los Angeles vivo? Dave. Cometeu esse assassinato. Sr. Cartwright. Nem eu sei do que Dowdy está falando. Está certo, Dave. Nós acreditamos. Onde está o delegado, Dan? Está no hotel arrumando as malas. A diligência passa em 20 minutos. Isso nos dá bastante tempo. Vamos, rapazes. Ross. Obrigado pela camisa. É a melhor que eu já tive. Tudo bem, Dave. Sr. Cartwright. Obrigado pelo que o senhor fez por mim. Mas não adianta falar com o delegado Dowdy. Não vai adiantar. Bem. Bom dia. Por favor, que as nossas malas sejam enviadas à diligência. Está falando da diligência para Los Angeles? Adri. Sim, senhor. Acho que esse é o nome do pequeno povoado. Como pode ver, minha filha e eu não conhecemos muito bem esta parte do país. Mas que gostamos muito. É muito bonito. Não é, pai? Certamente, minha filha, é assim Queremos conhecer o S nessa viagem Não há nada daqui até Los Angeles a não ser 800 quilômetros de deserto escaldante Mas o seu deserto é o mais notável Ainda não vi nada que se compare ao seu esplendor Terá que esperar a próxima diligência Nessa não levarão passageiros Não, não, não podemos esperar Veja, já fizemos alguns preparativos em Los Angeles Terá um veleiro nos esperando Onde temos reservas Eu disse sem passageiros Olá, delegado Olá, Cartwright O senhor está bloqueando a porta Eu sei disso Vimos o que fez com Dave Walker Resistiu às tentativas de revistá-lo Você tinha que acorrentá-lo à cama Só para ter certeza que ele não fugiria daquela gaiola sem porta E o rosto dele, com o que o bateu? Cartwright Saia do meu caminho Você não é nenhum delegado federal O pior é que eu sou Deixe-o sair, Adam Desculpe, cavaleiros, permitam que me apresente Meu nome é doutor Anton Strasser Esta é minha filha, Andrea Eu sou o Ben Cartwright E esses são meus filhos Prazer em conhecê-los Por favor, diga-me uma coisa Corremos algum perigo se pegarmos essa diligência? Perigo? Não, não há perigo Pode ser um pouco desagradável para você e sua filha Como assim desagradável? Bem, doutor, veja Estarão levando um jovem acorrentado nessa diligência para Los Angeles Acorrentado? Mas por quê? É um criminoso? Não, ele não é um criminoso Mas seria mais seguro que pegassem a da semana que vem Mas então, pai, é melhor não irmos Seria mais sensato Tenha calma, minha filha Senhores, digam Esse cavaleiro que carregava aquela arma É um agente da lei? Bem, ele é mesmo um agente da lei Mas deve-se lembrar, doutor Ainda somos um país jovem e rude Bem, eu já vi homens assim antes Carregam armas e abusam do poder Isso acontece em qualquer lugar Até mesmo em Viena Mas, pai, temos que sair nessa diligência Se quisermos fazer a conexão Veremos o que pode ser feito Muito obrigado, cavaleiros E até Cuidarei de tudo, minha filha Afasta-se, senhor Ele não precisa de ajuda De pé, Walker Eu disse de pé Só uma vez eu vi esse tipo de homem da lei O que quer dizer, Dan? Ele não pretende deixar o Dave chegar em Los Angeles vivo Dan, não tem ninguém que possa mandar para cuidar dele? Eu mesmo iria se não estivesse com poucos homens Não posso dispor de ninguém até o xerife voltar de Pirâmide Lake Devemos ir junto, pai? Nada, não é assunto nosso Não é? Então, por que enviou mil dólares para o advogado em Los Angeles? Para que o Walker tenha um julgamento justo Bom, é por isso que eu quero ir junto Se Dave não chegar lá, nem haverá julgamento Pai, quem sabe não me manda também Cara Tem algum lugar vazio? Até onde eu sei Só estamos levando um delegado e seu prisioneiro Por favor, cocheiro Ajude-nos a subir a bordo Minha filha e eu viajaremos com você Eu lhe disse no hotel Que não teremos passageiros na viagem O senhor não tem o direito de fazer isso É um transporte público Diga ao seu pai para sair do caminho, senhorita Não quero machucá-lo Mas ele está certo Precisamos pegar a conexão com o navio Eu sinto muito Não temos nenhuma arma Não somos um perigo para o senhor e seu prisioneiro Delegado? Ele está confiscando a diligência? Não terá passageiros nessa viagem Sabe que não pode tomar um transporte público, delegado Dowd É para a segurança deles Não sou responsável pelo que possa acontecer na viagem Não precisa mais se preocupar com isso, delegado Dowd Eu e o meu irmão vamos juntos para ter certeza de que ninguém morrerá É isso mesmo Se tem alguma objeção, telegrafe aos seus superiores Tá bem Entregue suas armas ao cocheiro Entregue suas armas, rapazes Não precisarão delas Tranque-as As suas também Fico com as chaves Boa sorte Tudo bem, delegado Pode ir sentadinho aí Eu prefiro ir lá em cima com o Charlie Eu prefiro ir lá em cima com o Charlie Mas vai? Vou eu sair A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado, Senhor. VOU Vem lá está Está ao quê? No lindo estado a California e crua Esse deserto aí é a Califórnia? Nunca esteve na Califórnia antes. Já, já estive na Califórnia, já estive em São Francisco, mas que droga, Charlie. Não parece nada com ela. Vem, esse é o sul da Califórnia. Nossa estação fica atrás daqueles mofos ali. Sul da Califórnia, hein? É. Vou te dizer uma coisa, Charlie. Com certeza isso não importa muito. Até que vim. Oi, Charlie. Oi. Está meia hora atrasado. Problemas no caminho? Não, no caminho não. Você que vai se virar para dar conta. E não vai ficar tão folgado assim. Terá que dividir essa miséria. Só seis para comandar, Charlie. Só seis e um de passagem. Mas tem um aí que não está com muita fome. Ele está a caminho da forca. Não diga. É. Obrigado. Ah, bem jovem, hein? Aposto que tem uma garota chorando nesta hora. Talvez mais de um, hein, filho? Eu gostaria que fosse assim. Por que vão te enforcar? Roubo de cavalos ou trapassa no jogo? Por torcer o braço de um rato intrometido. Sim, senhor. Eu gosto desse garoto, delegado. Ele vai ser enforcado mesmo? Suponho que seja o chefe da estação. Sim, sou eu, Micah Bay. Bem, os homens dormem na sala de jantar. E a dona no salão. Não tem um aposento privativo? Do que ele está falando? Bom, Micah, eu acho que ele perguntou se você tem um quarto particular. Olha aqui, senhor. O único troço particular nessas terras é um buraco onde o sujeito é enterrado. E assim mesmo pode ser roubado pelos ladrões. Café quando o sol nascer, jantar quando o sol se pôr e se atrasar não come. Esperem todos aqui. Ei, velho, essa porta tem chave? Claro. Devolvo para você quando partirmos pela manhã. Sr. Strasser, o senhor e sua filha ficarão nesse quarto à noite. Obrigado, delegado. Espere um pouco. Só um minuto. Essa é uma obrigação minha. Cartwright, você, seu irmão e o cocheiro podem ficar aqui nesse salão. Eu e meu prisioneiro na sala de jantar. Não está esquecendo de mim? Fique na cozinha. Está sendo durão como sempre, Micah. Não está abusando um pouco dessa estrela, delegado? Agora ouça aqui. Eu sou o chefe dessa estação. Eu, Micah Bailey, digo onde cada um fica. Sr. Bailey, é delito federal punível com multa ou prisão interferir no trabalho de um delegado federal quando ele estiver cumprindo o seu dever. Disse que é ele que manda, Micah. Você goste ou não goste? Ei, ponha esse cofre em cima desse fogão. Sr. Bailey, quantas armas tem nessa estação? Meia dúzia de rifles. Estão no depósito. E só. As chaves estão aqui? Sim. Bom, até eu partir terei que ficar com todas as armas de fogo. Senhor, isso aqui é meu território. Eu não vou entregar minha arma para ninguém. E muito menos para um delegado idiota. Bailey! Isso é uma ordem, velho. Ele pode fazer isso comigo? Que droga, Mike. Eu acho que ele pode, sim. É melhor fazer o que está mandando. Só enquanto estivemos aqui. É, acho que... Agora você pode cruzar o deserto, Cutler. Mas cuidado com as pedras. É o meu conselho. Ok. Obrigado, Max. É bom parar um pouco e virem rápido. Acabei de fazer feijão e estou com pressa. Está parecendo uma mãe, Micah. Vamos, Adam. Vamos nessa. Que feijão? Feijão do mato. Eu mesmo colhi. Feijão silvestre. Little John me avisou que se viajasse com você, acabaria comendo isso. Fala como se eu só comesse isso. Não diria isso se tivéssemos outra coisa para comer. Acho que você está exagerando um pouquinho, não é? Eu não acho. É como abelhas e mel. Você parece que anda junto com a comida de gado. Aqui tem mais café, amigos. Nem tocou na comida. Que eu me lembre, senhorita, é a primeira vez que eu não tenho apetite. Não posso culpá-lo. Eu também perdi o meu. Andréia, por favor. Mas precisa comer. Temos uma longa viagem, não é, pai? Sim, senhorita. Bem dura e longa. Precisa comer. Para lhe dar forças. Vou ficar bem. Quando chegarmos a Los Angeles, eu e meu pai podemos avisar a sua família. Muito obrigado, senhorita, mas não há ninguém para avisar. Minha mãe morreu quando eu ainda era pequeno e eu não conhecia o meu pai. A minha mãe dizia que ele era muito inquieto. Ela o amou mais do que ele merecia. Você se parece com seu pai? Não, senhorita. Sempre fiquei quieto enquanto me deixavam. Agora meu desejo se realiza. Serei colocado em algum lugar para sempre. Vamos, ainda não foi condenado. Voltará para Ponderosa em pouco tempo, não se preocupe. Várias coisas podem acontecer até o julgamento. Me desculpem, vou fumar o meu charuto na outra sala. Quanto a vocês, quando terminarem o jantar, todos para seus quartos. Isso é um pedido, delegado? Não, senhorita, isso não é um pedido. Boa noite. André, por favor. Não vai ganhar nada discutindo com uma autoridade. Mas pai, ele... Vamos, filha. Temos uma longa jornada amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Dave. É, ficarei bem, Adam. Não perca o seu sono por mim. Boa noite, Dave. Boa noite. Acha que alguém vai pular em você enquanto dorme? Adam Cartwright, por exemplo, o dono da estação. Quanto tempo faz que está solto, delegado? Quase um ano. Não faz tanto tempo assim. Faça ideia do que te faz ir em frente. Não me importo com isso também, delegado. Eu sei o que esta música representa. Uma garota chamada Cora e o jeito como ela morreu. Feche essa boca imunda, ouviu? Feche essa boca imunda. Eu sei o que está. Eu sei o que está fazendo. Eu sei o que está fazendo. Eu sei o que está chegando. A CIDADE NO BRASIL Adam, está acordado? Ninguém consegue dormir com esse barulho que você faz. Eu não posso fazer nada. Esse sofá miserável está desmanchando. Cada vez que eu me mexo, soltam um desses troços peludos. Olhem só. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ei, o Cutter sumiu. Não ouvi nada. Nem eu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não ouvi nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Adam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. David. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Você ouviu. Ele quer ficar com a Estrela. Está igualzinho ao delegado. Eu não acredito nisso. Eu já deveria saber. Acho que um caipira azarado como eu não tem o direito de pedir ajuda a ninguém. Eu vou ajudá-lo, David. Faça o que você pedia. Eu estava certo. O jeito como você fala, David. Eu nunca tinha ouvido de uma maneira tão linda em toda minha vida. Como ele está, pai? Por sorte, tinha algumas pílulas em minha valise. Pobre homem deve estar sofrendo muito. É estranho como a gente pode ter pena de um homem como ele. Estamos numa terra estranha, minha filha. E até que não é tão esquisito. Um homem é um homem e, infelizmente, o médico é sempre o médico. Então ele ajuda, querendo ou não. Tem razão, pai. Então ele ajuda. Vamos voltar para a cama. E quanto ao delegado? Ele? Não abrirá os olhos até amanhã. Por que não vai dormir, pai? Quanto a você? Eu não estou com muito sono. Irei daqui a pouco. Boa noite, minha filha. Boa noite, pai. Boa noite, pai. Você pegou o... Aqui. Aqui. Isso mesmo. Andrea... Nem sei como agradecer você. David, está livre? Sim. Estou livre até a próxima vez que esbarrar com o delegado Dowd. David, o que vai fazer? Fazer o delegado provar do seu próprio remédio. Não, não, David. Você não deve? Não devo? Matei a mulher dele, não matei? Acha que ele vai se esquecer de tudo? Não. Pare aí mesmo, Dave. Se atirar em mim, eu mato ela primeiro. Como fez com a esposa do delegado? Eu não vou atirar em você, Dave. É mesmo, eu esqueci. O delegado colocou todas as armas no cofre. Você não tem nada, Cartwright. Está errado, Dave. Continua não tendo nada, Cartwright. Segure, Cartwright. Cartwright, já chega. Bata nele de novo e eu te mato. Se importa com ele? Sim. Tenho um julgamento para enfrentar. Teremos motivos para matá-lo antes de chegarmos. Talvez. Por quase um ano, não vivi para outra coisa. Mas você me fez perceber no que estava me transformando. Entra. Não é, senhorita? Não é, senhorita? Não esteja certo disso, Ross. Depois do que passou? Vocês americanos têm um jeito muito rápido para resolver as coisas. Na Europa, às vezes, levam-se gerações para se resolver. Bom, é que... com a gente não tem tempo ruim, sabe? Como? É, senhorita. Sabe como é que é? Nós temos muita coisa para poder resolver aqui. Não podemos... Não podemos ter moleza e nem perder tempo para resolver as coisas. Você é um filósofo nato, Ross. Eu? O que ela quis dizer com isso? Diz que, se fosse esperto, seria o segundo homem da criação. Aqui está o primeiro. Eu estou duvidando. Vamos indo. Charlie. Deu fora da minha estação antes que alguma coisa aconteça. Eu? 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 Eu?